Que domingo aí pessoal, começamos mais uma transmissão vivo aqui pra vocês com a Tecla do Mosquito agora, o fornecedor Kohler Pessoal, mais uma vez, muito bom dia Estamos agora em um ambiente diferente de um amigo meu, ele que é o fornecedor de ovelha do Tecla do Mosquito, Germar Kohler tá ele com o pessoal, prédio de infusor de Baraixau Canto Rondão os amigos dele aí, o Mosquito vai fazer uma pequena visita aqui aí, por uma hora, mas também depois tem que trabalhar como vocês estão vendo aqui, a samba aqui é um porquinho é um porquinho aberto aqui a samba e aqui também, vamos ver aqui pessoal olha só a qualidade, chega pra cima muito bom pessoal, é um show de cais é um show de 3 coração, muito obrigado, acompanha na live do Botec do Mosquito olha só o dia, aqui ó, o homem que conhece a matéria e ele que é sempre, eu, desde cedo aqui ó a mão viva do Brasil aí, olha pessoal, logo, logo, ele vai assar o ovelha do Botec do Mosquito olha só o porquinho, olha só o porquinho olha só o porquinho, olha só o porquinho assim, normal, assim, aquele porco branco, porco cumbu pra quem não sabe o porco comum aqueles porcos criados aí, sabe, na manhoca criados assim, meio no mato aí, sabe, olha só pessoal de Portugal, muito obrigado a acompanhar a live do Botec do Mosquito pessoal lá de Santa Catarina vem pra cá conhecer o Botec do Mosquito pessoal, abraçam, o Mosquito agora tá aqui no meu fone senor de ovelha aí, pessoal eu tinha que vir aqui primeiro eu mantenho a presença uma hora, duas horas aí, sabe eu sou tudo amigo da gente tamo aí, aí no profissional da carne com os amigos tudo aí de família aí, sabe deu uma música aí, sabe, rodando o som deu um barulho de chope aqui, ó pessoal de Pomerô, de Santa Catarina vem pra cá conhecer o Botec do Mosquito estamos aqui em Ouro Verde, agora hoje comendo o pessoal aqui, olha só ah, esse pessoal, temos de nós aqui, ó esse aí é um grande grande alista, pessoal você se apresenta aí, ó, vamos lá esse aí é um abraço, o Mosquito aqui é conhecido, famoso é um prazer muito grande eu tá tudo aí, educador de Bari Chocando Rodão sempre comunicando e vendo essa personagem maravilhosa aqui hoje se encontrando nesse lugar muito bonito e esse seminarista eu também fui esse seminarista é um prazer, é bom um grande abraço a todos que bom, ó e vamos quando der lá no Mosquito então, a próxima agora vai ser lá no Botec do Mosquito eles que são da Rádio Difusora de Marechal Canto Rodão são tudo as pessoas profissionais na área da comunicação e são tudo convidados pra ir lá e vamos comer uma carne lá boa também, como tem aqui também da Franca carne boa, assando de Santa Catarina e estamos aqui o nosso amigo Nermar como eu falei agora ele que é o fornecedor número um das ouvidas e do Botec do Mosquito e o pessoal de Marechal é tudo convidado é isso aí pra mim participar nós da educadora e o Mosquito juntos sucesso garantido é isso aí fechou agora vamos mostrar um pouquinho aí as visitas quero agradecer a 680 pessoas ao vivo com a gente agora muito obrigado pessoal um grande abraço pra todos que acompanham na live e a cervejinha tá gelada, né Mosquito? é pessoal o Mosquito é meio do outro nossa senhora esse chope aí pessoal é pessoal o negócio é o seguinte o Mosquito daqui a pouco tem que trabalhar a pouquinho o Mosquito tem que ir lá o bicho tá pegando lá naquele Botec mas eu também não posso deixar de vir aqui sabe né cumprimentar meus amigos churrasqueiros tudo então um pouquinho né Mosquito com certeza pensa num cara legal tá aqui é isso aí a gente é sabe eu sempre falo a gente é simples né aí tudo bem como é que tá a gente é simples a gente é uma pessoa assim como é que fala assim eu sou uma pessoa assim humilde demais sabe tudo e tal e eu gosto me enturmar com as pessoas vem aqui vamos cumprimentar o Mosquito eu vou agora cantar as músicas que tem muitos caras aí que vamos ver quem que é vem passando aqui hoje vamos lá estou com a boa Brasil até agora está no canto boa música boa aqui pessoal vem para Paraná pessoal conhecer Botaco no escrito em Toledo e vem aqui no pôr o churrasqueiro ele que é o presidente da câmara municipal em Ouro Verde oeste parabéns bom trabalho hoje é uma referência até para o estado do Paraná em Ouro Verde é forte mais Deus aleijão aqui é uma roda aí vamos aí vamos aí vamos aí vamos chegar no pôr não sei se vai pegar o sinal pessoal do Ceará vem para cá pessoal do Ceará conhecer a Boteco vem conhecer tudo mais daqui a pouco como está ao vivo no Boteco do Mosquito queria convidar a todos para daqui a pouco acompanhar a nossa live ao vivo especial pessoal como vocês estão vendo aqui nós estamos no meio da natureza nós estamos aqui no meio bonito demais no meio dos amigos nós estamos tomando uma cevijinha gelada mas aqui é pouquinho pessoal agora aqui uma hora vai ter aquele show no Boteco do Mosquito agora nós estamos ao vivo para todo o Brasil mostrando aqui ó famílias aqui ó chega pra cá aqui ó deixa eu parar um pouquinho agora tem um abração pessoal de Itibaia acompanhando a live do Boteco do Mosquito pessoal de Curitiba vem pra cá pessoal chega pra cá o sinal pega bem ainda tá pegando bem chega bem vem pra cá onde o mosquito tá o sinal pega pessoal pessoal de Curitiba como é a gente pessoal de todo o Brasil pra quem não conhece Boteco do Mosquito hoje é famoso pelo cupim e pela caína de ovelha hoje o fornecedor 100% de caína de ovelha do Boteco do Mosquito tá aí o homem tá aqui ó o Delmar você vai falar um pouquinho das ovelhas aí o homem conhece bota nem o mosquito fala borrego conhece mas quem conhece é aqui ó só tem fama não tem essa nada de ovelha não ó cordeirinho top cordeiros de 120 dias 17, 18 quilos distância colo que produz fornecedor do mosquito é verdade precisando toma disposição também só chegar é verdade o homem realmente ele conhece ele tem o frigorífico de peixe aqui também em ouro verde do Oester sabe é uma pessoa fantástica uma pessoa que se empenha 100% aí sabe pra que as coisas acontecem com qualidade eu sempre falo assim lá no meu boteco também é tudo que você faz tem que ter qualidade entendeu senão não vai funcionar vai funcionar 10, 20 dias 30 dias não funciona mais você tem que ter coisa boa entendeu genética boa qualidade senão não vai funcionar vamos dizer o seguinte eu entro com a metade com a produção e ele sabe assar eu não sei assar é verdade e nós aqui nós somos os três mustadores é verdade eles vão aprovar se está boa ou não está boa escuro de branco acompanhando lá em Ponta Gross com vontade pessoal pessoal de Mato Grosso do Sul muito obrigado vem pra cá conhecer Boteco do Mosquito pessoal de Carazinha ao Rio Grande do Sul pessoal do Rio Grande do Sul pessoal da Bahia pessoal do exterior aqui ó na hora que vocês vêm pra Toledo vocês vão conhecer um boteco sim com uma instalação muito simples mas sim com sabe com qualidade assim com amor próprio assim e atender as pessoas sabe com carinho hoje o que o ser humano está precisando sabe é atenção atenção e atendimento 100% sabe porque hoje nesse mundo e você vai em qualquer lugar onde for aqui as pessoas só querem tirar teu dinheiro parece que estão fazendo um favor para atender você lá no Mosquito não acontece isso lá no Mosquito você é atendido é assim familiar entendeu você chega lá você não é atendido pelo Botec Mosquito nem pela família do Mosquito você é atendido sabe pelo Mosquito e pela equipe do Mosquito entendeu então é assim pessoal espero vocês daqui a pouquinho eu só vim agora aqui fazer uma visita para um amigo do Amaro aqui é uma pessoa fantástica a família dele são muito gente boa um amigo dele e tudo e tal então eu quero dizer para vocês entrem nas lives daqui a pouquinho o teu bicho vai pegar daqui a pouco lá no Botec Mosquito e aqui também vai ter aquele almoço só que o Mosquito vai experimentar só pelo assim de ovelho e o garãozinho e depois vamos alasar pessoal forte abraço até daqui a pouquinho valeu